Eu via Lua, 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 Lua Lua, Lua, Lua Tira, trumaraba e marato, com o Senhor de Pará Lua, 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 Lua. De Ramos da Péu, que é mil福ские doDam Música Agosto, todos os nossos seguidores e amigos sabem que tem o Cruzeiro do Seu Sete. A gente sempre vem aqui na Manheda, desde o primórdio do Kizomba, desde o tempo do Israel, né, minha mãe? A gente vem aqui e entrevista a mãe para saber como é que ela está se sentindo a cada ano que comemora o Cruzeiro do Seu Sete. Mãe, primeiramente, quero te agradecer pela recepção, como sempre, né, a mim, a nossa equipe do Kizomba. E aqui no ILEI a gente sabe que estão sempre de portas abertas para a gente, né, mãe? Quero te agradecer do fundo do coração. Muito obrigada. Então, mãe, como é que a senhora está se sentindo com o 64º Cruzeiro do Seu Sete? São 64 anos. Estou me sentindo muito feliz, muito contente, muita fé, muita fé mesmo. Que esse povo do Cruzeiro, esse rei da Sete Incruzilhada e Palmajira Rainha, sempre possa estar com nós todos os dias como eles estão. E essa noite, essa segunda-feira, que é a abertura do Seu Sete Incruzilhada, da gira dele, seja de mais força para nós. Com certeza. Com certeza. A gente vê, né, e viu até no começo do vídeo, essa mesa, né, para Exu e Palmajira. O que significa, mãe, para a abertura das festividades essa mesa? A nossa fé, porque essa mesa, ela iniciou com sete cachaças, uma bandeja de Exu, charuto, sete charutos, sete velas vermelhas, e a toalha era papel de seda vermelho. E as velas? Isso, 64 anos atrás, né, mãe? Isso. E como é que era naquela época para a senhora fazer o Cruzeiro, mãe? Iniciar o Cruzeiro? Naquela época, como todo mundo sabe, o Seu Sete nasceu na Umbanda, ele fazia uma mesa de Exu de Umbanda. E os anos foram indo, foram indo, hoje é 64 anos que o Seu Sete está removendo cada vez mais nossos caminhos, nossos cruzeiros, nossa magia. E a senhora tem alguma lembrança, mãe, de alguma história lá do passado referente ao Cruzeiro do Seu Sete? As lembranças é quando eu olho os DVD, as fitas, as fotos, que era tão difícil. E, de repente, ficou mais lindo, porque cresceu, aumentou, o Seu Sete fazia a gira no Cruzeiro de pé descalço e roupa branca. E a senhora foi uma das percussoras, né, no axé do boi, né, pra aqui em banda. Como é que foi lá quando a senhora iniciou esse axé de boi, mãe? Suas lembranças? Eu até tinha medo do boi, né? Eu nunca tinha visto. Sim. Nunca tinha visto falar e o País de falecido convidou o Seu Sete pra ser o padrinho e ganhar o axé de pato. Então, foi pelas mãos do País que ele convidou o Seu Sete e, então, iniciou ali a sua caminhada pelo axé do boi, isso? Isso. E ele dava os bois pro Seu Sete. Não era um nem dois. Mas, ele dava sete. A cada ano, sete bois. É. Os primeiros foram os sete bois. E sua convivência, mãe, com o País de antigamente? Maravilhoso. Hoje, ele é um dos ícones do nosso batuque, né, e da quimbanda também, né? Da quimbanda também. Alguma lembrança dele, né, do Exu? As lembranças são maravilhosas, porque ele dava os bois pro Seu Sete e o Sete da Zaluma. A dele era o primeiro que comia na linha das aulas. Ele dava o presente e já era o frenteiro trabalhando com o Seu Sete da Zaluma. Eles eram muito amigos. E hoje em dia, né, a senhora é muito respeitada, né, por tudo que passou ano passado, né? Sim. Toda tolerância religiosa, né, ataques à sua pessoa, ao Seu Sete, à quimbanda, né, enfim. E hoje, a senhora faz um dos grandes eventos da nossa quimbanda, né, muito respeitada e aguardada por todos. E como é que a senhora se sente, mãe, depois de passar tudo isso? E hoje está, vamos se dizer assim, nesse patamar, né, mãe? Eu abro meu coração pra ti. Eu só tenho felicidade, fé, confiança nessa obrigação que a gente faz há esses anos todos. E eu sou um bandista, sou quimbandeira e africanista. Então, isso aí pra mim é uma renovação, é uma vida nova. Sim. Eu fico mais nova. Sim. É uma hora que vá muito longe, porque eu gosto de fazer isso. Infelizmente, né, a gente fala em ataques, que diminuiu, mas ainda tem, né, mãe? Como no ano passado aconteceu, né, com a senhora, foi muito atacada ali por alguns ali no cruzeiro. Como é que a senhora lida, mãe, com esse preconceito atualmente, né? Ô, filho, eu não, eu deixo rolar. Eu não brigo, não me envolvo, porque tem a prova do princípio. Tem a prova do princípio. Seu sérgio vem ouvindo, vem ouvindo, vem ouvindo, e hoje ele está coroando rainha, coroando rei. E ele mesmo disse que todos os exuxos são coroados. Um não é mais do que o outro. A falange é iluminada. Perfeito. Mãe, outra divergência, né, que a gente teve esse ano, foi a enchente, né, que afetou aqui o Ilê, né? Foi algum seu Ilê, sua casa. Como é que a senhora se sentiu vendo, né, a água entrando e não podendo fazer nada, mãe? Muito triste, muito triste. Eu não sabia como era. Tive que sair do Ilê, fiquei um mês e vinte dias fora. Foi muito triste. E até onde a água chegou aqui, mãe? A senhora se lembra? Um metro e noventa. Que tal os filhos que trabalharam esses dias aqui? E até hoje a gente viu, né, a hora que a gente chegou, estavam pintando ali. A gente está arrumando. Vamos fazer o Cruzeiro do Seu Sete. É vida, alegria e muito amor. Sim. A gente vai fazer. E a fé na frente. Com certeza, mãe. E esse ano vai ter o tradicional Mocotó, mãe? Vai. Faz no outro dia? Vai. Como é que vai funcionar? Se é na segunda? Vai ser na segunda, é. É, eu pretendo fazer na segunda ou no Dia dos Pais. Sim. Porque... No domingo do Dia dos Pais, um dia... Isso. Eu pretendo. Não sei se nós vamos ter tempo. Sim. Hoje inicia, né, as festividades. Hoje inicia. Hoje aqui é amor, amor, cansaço, correria. Sim. Eu chamo a atenção que eu disse, batuqueiro não tem cansaço. Batuqueiro não dorme. Com certeza. E logo após esse início, né, das festividades, o próximo passo já é para o Cruzeiro? Já é para o Dia do Cruzeiro ou tem outra sessão antes? Não, vai ter... O Zilebó de Exu. Sim. Essa semana toda é de movimento. É, tudo dedicado ao Cruzeiro. Essa semana não tem que dormir. Se dormir, dorme em pé. Sim. Está certo. O que a senhora está esperando, mãe, para os próximos anos? Hoje a gente vê que a nossa religião tem muita disputa, né? Um quer ser mais que o outro. Como é que a senhora vê a religião daqui 20, 30 anos, mãe? Essa é uma pergunta muito difícil. Eu vou falar por mim, mãe Eda. Eu quero que Deus e os pais me dê muitos anos de vida. Eu quero ficar mais um pouco. Eu não quero deixar nem um filho meu da lei que não esteja completo, que não esteja pronto. Pronto para levar essa bandeira muito longe. E a senhora já tem algum nome, mãe, específico? Daqui muitos anos, com certeza, a senhora partir, tem alguém que siga o legado? Não sei. Não tem ninguém em mente? Não sei. Estamos aqui com o Diego, do Eixo Sete Facadas. Ele que é filho da mãe Eda. Vamos falar um pouquinho com ele para ele se expressar também. Representando também os filhos, né, mãe? Sim. O que significa mãe Eda para ti, mano? Bom, falar da mãe Eda como filho é começar falando já se emocionando, porque a mãe Eda é a grande mãe de cada um que passa por esse portão. Hoje ainda a gente estava no quarto conversando sobre isso e não tem uma pessoa que não possa dizer que passou por esse portão sem ter a vida transformada. Sim. Seja quem chegou agora, seja quem chegou há 5 anos, há 15 anos, há 50 anos. Então, falar da mãe Eda, falar do seu Sete é falar da vida de cada um que está aqui dentro. Porque ninguém bate na porta do terreiro para dizer que está tudo bem. Sim. A gente só procura terreiro quando tem um problema. E olhar para trás, cada um de nós lembrando dos seus problemas, lembrando das suas dores e poder hoje comemorar 5, 10, 15 anos, 64 anos de vida, de vitória, de superação desses problemas é encontrar um colo de mãe sempre, todos os dias. Mais do que uma mãe de santo, mais do que a macumba. É encontrar amor, é encontrar carinho, é encontrar acolhimento. Agora, falar da mãe Eda como Babalorixá é mais difícil ainda. Porque a gente reconhecer a transformação na história com a sociedade branca racista do Rio Grande do Sul e do Brasil e cravou seu nome na história. Então, a gente reconhecer ela muito além do sacerdócio, mas do papel de mulher negra é mais emocionante e mais transformador. Então, hoje, quem está chegando na religião, seja aqui no Rio Grande do Sul, seja em São Paulo, seja na Bahia, seja no Rio de Janeiro, precisa conhecer a mãe, Eda, para ter um carinho, para ter um colo, para ter um axé, mas precisa conhecer a Yalorixá, Eda do Ogum, e a sua história. 64 anos, são poucos por aí que tem. Com certeza. E tu, quanto tempo já é filho da mãe? 15 anos. Esse ano, meu Exu faz 15 anos, o primeiro galo que ele comeu foi aqui. E eu falo por mim, quando eu falo dessa transformação de vida. Eu cheguei aqui num momento muito delicado da minha vida e a mãe me recebeu de braço aberto. E 15 anos depois, deixando toda a modéstia de lado, eu tenho o orgulho de ser fora, no Brasil, fora da região sul, a primeira casa de quimbanda raiz do seu sete no país. De qual estado tu é, mãe? Eu sou de São Paulo, eu sou gaúcho, mas o reino é em São Paulo e tudo o que tem lá, né, manheda, tudo o que tem dentro daquela casa foi a mão da manheda que botou. Então, o que é feito em São Paulo hoje, de quimbanda gaúcha, de quimbanda tradicional, é o axé da manheda. É da raiz do Rio Grande do Sul da manheda. A mão dela literalmente estava lá. Sim. E seu sete na sua vida, mano? Cara, seu sete na minha vida, olha, o seu sete é o pai que eu perdi. No ano que eu cheguei aqui, 15 anos atrás, o meu pai carnal faleceu. Foi o tempo dele ver a minha primeira obrigação, no ano seguinte ele já não estava aqui. E eu tinha 20 e pouquinho disso. Sim. Então, não tem outra expressão assim, o seu sete é o pai que eu perdi. E o cruzeiro, pra ti, quando vai se aproximando, como é que fica o sentimento, mano? Bah, nervoso. Nervoso, ansioso e... Por toda a correria, por todo o cansaço que a gente tem, levanta e vai mesmo assim. Mas, cara, é... É emocionante demais também. Às vezes falta palavra porque... Ver... 100, 200, 300 Exu no meio da rua. No seu ponto de força, ali no meio da encruzilhada. E ver aquela mesa acender de vela e acender de axé. E não apagar, né? E não apagar, exatamente. Se o barco, 100, 200, 300 Exu se girando, o vento da saia, o vento da rua. Sim. E as velas tudo acesas, é tu ver que a magia de Exu, ela existe. Ela é muito simples, por um lado. Porque vela, cachaça, milho torrado, amendoim e feijão preto. Com isso... Eu aprendi assim, né, manhã? Com isso se faz Kimbanda. Mas saber fazer e a vela não apagar é muito emocionante. É outra história, né? Então a gente vive um mês, dois meses antes já com o coração na mão, coração na boca, ansioso, querendo ajudar, querendo participar. Porque é materializar a magia de Exu. A festa do Cruzeiro é isso. A festa do Cruzeiro é a materialização da magia de Exu no lugar de Exu, na morada de Exu. Com certeza. Parabéns pela sua fé. Obrigado. Que mãe Eda, do seu sete, ainda possa lhe abençoar muito. Quero que tu deixe agora, né? Fale pra mãe Eda o que tá sentindo no teu coração, mano. Ai, mãe Eda! Deixar registrado. Há 15 anos, né, mãe? 15 anos, ela era um bebê. E eu só posso agradecer. Só posso agradecer. O café, o almoço e a caminha pra dormir. E a caminha pra dormir. Quero te agradecer, né, mais uma vez, pra gente encerrar já essa entrevista. Quero lhe perguntar o que significa o Exu rei das sete cruzilhadas na sua vida. Pra mim? Pra senhora. É meu pai, meu amigo. É meu pai. Ele é muito especial. E o que a senhora acha que ele representa pros seus filhos? Também é um rei. É um pai e um amigo. E sou exigente. Na realizão, na minha casa, eu sou muito exigente. Não tem hora, não tem cansaço. Não tem que parar pra tomar café ou pra fumar. Aqui não tem. Perto de mim não tem. Longe eles devem fumar, né? Sim. Perto de mim, não. Sim. Parabéns, mãe, por ser tão dedicada à nossa religião, né? Compeu fronteiras, né? Com certeza. Te agradecer mais uma vez pela recepção. E deixar um recado, né, pra todos que estão te acompanhando no Kizomba. Seguidores do Kizomba que gostam muito da senhora, do seu sete. Deixa um recado pra eles. E já deixando um convite, né? Pro dia 12, das nove à meia-noite, no Cruzeiro aqui do seu sete. Eu quero agradecer aos meus filhos e amigos do seu sete, lá da Argentina, pelo Akimbanda Solidária. Foi maravilhosa. Eu já estou com saudade. E foi a primeira vez que foi feito num clube. Isso foi maravilhoso. Foi muito importante. Então, eu peço, com saúde, que eu possa ficar e possa mostrar mais o meu trabalho. A fé. Oxel. Assim seja, mãe. Até a próxima entrevista no Kizomba. Todos que estão aqui, eu vou pedir uma salva de palmas pra mãe Eda, que é o seu sete. Obrigada. 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 Obrigada.